Um curso de formação para sargentos está acontecendo aqui no município de Cacoal desde o dia 29 de janeiro. O curso abrange policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar de Cacoal e também do 10º Batalhão da Polícia Militar, que é da cidade de Rolim de Moura. Cerca de 50 policiais participam deste curso, que é um curso de aulas técnicas policiais e nós estivemos acompanhando alguns momentos dessa aula realizada e até mesmo estivemos conversando com o capitão Matos, ele que é um dos responsáveis pela administração deste curso. O 4º Batalhão, sendo mais um polo também, é realizar o curso de formação de sargentos e nesse curso existe várias matérias, matérias tanto teóricas como práticas e para melhor aprendizado, para melhor fornecimento da disciplina, nós priorizamos sim colocar instrutor especializado na matéria, tanto com know-how como de conhecimento técnico-científico a respeito da matéria. Nós temos direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos, que é uma matéria muito requisitada e muito importante na grade curricular de todo militar que se forma hoje, além da parte operacional relacionada com a parte do direito, que é a parte tanto jurisprudencial como a parte doutrinária, dizendo respeito ao emprego da técnica e também da repercussão jurídica de todos os atos de polícia. Legenda Adriana Zanotto